Tchau, Karen. Qual é a borra? Oi, Peter. Como foi a prova de espanhol? Escuta, queria saber se pode me ajudar a tentar descobrir quem eram os caras embaixo da ponte naquela noite. Mas eu só lembro de uns números da placa do carro. Eu posso fazer o reconhecimento facial da gravação do encontro. Gravação? É, Peter. Eu gravo tudo o que você vê. Tudinho? Tudinho. O tempo todo? Chama-se Protocolo Babá Eletrônica. É, eu já imaginava. Ai. É, volta na sexta-feira passada, por favor. Com prazer. Oi, pessoal. É, festa bombando. Tranquilo, Liz? O Peter fala muito de você. Não, 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 não. Isso aí sou eu de bobeira. É, vai mais pra frente, mais tarde da noite. Sou eu, Thor, filho de Odin. Não, 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 não. Esquece isso aí também. A gente não quer ver isso, não. Suas imitações são divertidas, Peter. Avança até a venda de armas. Muito bem. Quem são aqueles dois à direita? Procurando no banco de dados da polícia. Dois indivíduos sem registro. Nada? Um indivíduo identificado. Aaron Davis, idade 33. Ele tem ficha criminal e mora aqui no Queens. Vamos visitar ele. Quer que eu ative o protocolo aprimorado de interrogatório? Ah, quero. É o quê? Não estou nem aí. Se tu é menino, menina... Eu não sou menina, eu sou homem. Agora, cara, quem está vendendo essas armas? Preciso saber. Me diz os nomes, senão... Tu nunca fez isso na vida, né? Desativar modo de interrogatório. Oh, meu irmão. Esses caras estão vendendo armas muito perigosas. Não podem ficar pelas ruas. Se uma delas for capaz de cortar a padaria do Dalmar ao meio, imagina... Conhece o Dalmar? É o melhor sanduíche do Queens. O pão do céu também escula, acho. É, tem muito miolo. Eu curto miolo. Colabora, por favor. Esse modo de interrogatório é ridículo. Karen, não ative mais isso. Naquela noite, tu falou pro cara. Se vai atirar em alguém, atire em mim. Achei corajoso. Eu não quero aquelas armas na vizinhança. Um sobrinho meu mora aqui. Quem são esses caras? O que você sabe do cara com asas? Fora que ele é um psicopata vestido de demônio, nada. Eu não sei quem ele é, nem onde ele está. Mas eu sei onde ele vai estar. Sério? Sério, tem um doido que trabalhava comigo que... Combinou uma parada com ele. É, valeu! Ô, 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 ô! Eu não falei aonde, tu nem sabe o local. Ah, claro, foi mal, é mesmo, eu dei mole. É. Onde vai ser? Eu posso te dar um conselho? Tem que dar uma melhorada nessa parte do serviço. Eu não entendi. E o mito, o mito? Barca de Staten Island, às 11. É daqui a pouco. Vai dissolver em duas horas. Não, 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 não. Desenrola isso aqui. Duas horas, você merece. Eu comprei sorvete, irmão. Você merece, é bandido. Tchau, bandido.